DJ André Mendes Perifita de fora se envolveu, as envolvidas já não quer sair Quando ouve o DJ André Mendes, o cachorreira mandando bem assim Perifita de fora se envolveu, as envolvidas já não quer sair Ouve o DJ André Mendes, o cachorreira mandando bem assim Cachoveira do Ementes que manda assim Cachoveira do Ementes que manda assim Periquita, periquita, periquita Periquita, periquita, periquita DJ André Mendes Periquita de fora se envolveu As envolvidas já não quer sair Quando ouve o DJ André Mendes Cachoveira mandando bem assim Periquita de fora se envolveu As envolvidas já não quer sair Ouve o DJ André Mendes Cachoveira mandando bem assim Din 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 Periquita, 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 periquita DJ André Mendes, André Mendes Bye!